Fala galera, Rafa HC aqui e hoje a gente vai jogar Griff Helm, esse aqui é um jogo com matemática de luta, ele é meio que plataforma, só que vocês vão ver, ele é meio... como posso dizer, ele é estilizado, ele tem uma arte meio que nas sombras assim e a luta acontece, não sei explicar muito bem, vocês vão ver aí, é um jogo indie, jogos diferentes são sempre legais, então vamos dar uma olhada, eu não sei se esse jogo está em português, vou dar uma olhada se está, mas ali está em inglês por enquanto. Espero que vocês curtam, se puderem dar um like no vídeo eu agradeço, não esquece de escrever no canal se não for inscrito também e vamos lá, vamos dar uma olhada, tá, vamos dar uma olhada nos settings aqui rapidão, general, não tem nada para a gente mudar aqui, vamos lá, vídeo, tudo no Hi, vou ativar o V5 aqui rapidão, tá, áudio, não tem nada de... não tem nada falando da linguagem, né, tá, uma pena, né, tá bom, vamos embora, vamos jogar aqui, é, tem um tutorial, campanha, vamos para a campanha, né, para quem precisa de tutorial, velho, olha, dá para jogar mais de um jogador, é isso mesmo, legal, tá, dá para a gente personalizar nosso personagem? Não estou conseguindo personalizar nada, acho que eu não tenho nada ainda, é, dá para jogar no controle, ele reconheceu o meu controle, inclusive, ou não, não sei, velho, tá no meu controle ali, mas, tá, vou dar ready aqui, vamos embora, velho, é, tá falando que o Griffelme é melhor jogado no controle, meu controle está conectado, vamos ver se ele vai reconhecer. ok tá, meu controle não está funcionando, vamos jogar no teclado e mouse mesmo, então, como eu ia dizendo, ele é um jogo meio que de plataforma, só que ele é meio estilizado, ele se passa no meio das sombras, assim, meio louco, porque que esse cara saindo do, 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 de dentro de uma caverna, não sei, vambora, tá, eu, eu não sei jogar jogo, você vai, você não vai me ensinar, né, eu pulei tutorial, tá, o shift, ele dá uma, uma cotovelada, o T, ele gritou, o R, eu consigo fazer, alguns gestos, sei lá, falar, tá, aqui no direcional, eu defendo, só não aprendi a bater, deixa eu dar uma olhada, como é que bate, os controles, Q e E para virar, ataque ao control, tá, meio esquisito, mas vamos lá, agora ele tá andando sozinho, pegando fogo, bicho, tá, batalha e aguarda, começo meio estranho, né, mas eu disse que era um jogo diferente, Thug of War, que? Tá, ah, ele fala com o que tem que fazer, aqui eu me mexo, Ahn, control, espaço, beleza, como que eu passo disso, tá, o control eu viro, Ahn, tá, eu posso deixar no alto, no meio, ou embaixo, eu posso usar o mouse? Tá, mas sei lá, é mais difícil, né, Eu vou virar aqui, Ahn, eu tenho que segurar a posição e aí bater, Entendi, ok, O que ele quer que eu faça? Ok, Então, eu pulei o tutorial, mas eu tô fazendo tutorial, né, Eu já entendi como que é Taka já, velho, é justamente o que eu tava fazendo, ele só queria que eu Fizesse o movimento pros lados aí, mas eu acabei batendo já Tá, O parry é só segurar, né, Ai, calma, É tipo um, como que é o nome do jogo da Ubisoft lá? Ó, defende, eita porra, tá, Ahn, left shift É cotovelado, né? Toma! Beleza, Já sei os básicos, já Só matei, velho, Nossa, eu sou muito bom, velho, Deixei nem acabar o bagulho direito Tá, vambora Cadê? Tô pronto, velho O que é isso aqui? Caralho, velho, guerreiro de fogo, mano É sacanagem, né? Eu defendi, velho Holy shit Toma Vem que Já foi, já Pegar Pegar uma pontinha Tá, seria muito melhor estar jogando controle, velho Mas meu controle não funcionou Ele reconheceu e não funcionou, então Vambora Tá, campanha, bem-vindo Obrigado, velho Obrigado, me deixa entrar então Eu tô confuso, eu sei, vambora Aqui são minhas vidas O que que eu tenho que fazer, velho? Não tô entendendo nada disso daqui, mano Como que eu vou pro bagulho? Tá Praia Calma É aqui que eu tenho que ir? Tá bom, vambora, vai Tô entendendo nada, velho Beleza, horda Wave 1 Wave 1 Vira pro outro lado Caralho, enfiei no saco do cara Caralho, Wave 1 era literalmente um cara Tranquilo O cara tem um... Uma salombaia na cabeça Ó, defendeu Ele também Ai Eu tomei Ai, tá doendo Eu morri, velho É meio difícil jogar no teclado É meio difícil jogar no teclado Eu me confundi tudo com os botão, velho Não vou negar Podia estar funcionando o meu controle Não podia, mas não está Tá, é... Não, tranquilo, tranquilo, relax Por que que eu não consigo ir nos outros aqui, velho? Vou ter que passar por essa merda aqui Vambora, velho Não, eu vou conseguir, eu vou conseguir Ó, eu tenho que aprender o control aqui Tá Esse já foi já, o salombaia Cadê? Próximo O cara defendeu Não, 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 não Tá, tá, tá Foi, foi, foi Eu defendi, velho Tá, tomou, mas eu também tomei, velho Eu to morrendo Eu to sangrando Caralho, velho, o cara já chegou com tudo É meio, é meio difícil esse jogo No teclado Já foi duas idoninhas isso mesmo Nossa, como que eu queria jogar no controle, velho Vocês não tem noção O controle já tá dando aula, velho Cadê? É É Não, velho Tomei do mais idiota Tomei duas do idiota Já morri, já Já morri O cara é bom, velho Eu prefiro não comentar, velho Se eu tivesse no controle, mano, ia ser outra história isso daqui, velho É muito difícil jogar no teclado, mano, não faz sentido os botões, velho O cara não morre, velho O cara não morre, velho Nossa senhora, velho, já tomei porrada De monte, velho De monte, mano Para, velho É, eu não consigo Ah, mano, essa é a pior experiência da minha vida Eu só tenho o quê? Mais uma vida? Então vamos, né Não vai passar da primeira fase, velho Por quê? É impossível jogar isso daqui no teclado, velho O próprio jogo disse Eu defendi Merda de jogo Não, velho Beleza Vamos lá, eu acredito, hein Eu tô defendendo Eu tô muito triste com esse jogo É a pior experiência da minha vida, velho Na moral, mano Morri, ó Perdi Não tem controle, velho Jogar no teclado não dá, velho Não era pra ser, né Não quero mais, velho Deixa o like aí no vídeo Espero que vocês tenham curtido minha desgraça E não vou ali chorar no canto Não se esquece de se inscrever no canal Até mais Valeu